E aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje a GWM apresentou para a gente o Hora 03, que é o novo carro da marca Totalmente Elétrico. Mas eles estão apresentando agora para dar uma atrapalhada aí na BXD com Dolphin, que é o grande concorrente direto do Hora, que para atrapalhar para a galera segurar e não comprar ainda, para esperar, para conhecer esse carro aqui, que vai chegar para a Test Drive só em outubro, que é quando a gente vai andar e mostrar tudo para vocês. Então hoje ainda não vou andar, mas vou contar tudo que eu sei desse carrinho, que olha, me chamou atenção, viu? Vem comigo! Depois de trazer os carros híbridos, agora a GWM está trazendo o seu primeiro elétrico aqui para o Brasil. O Hora 03 é um hatch compacto e já está com a pré-venda aberta naquele mesmo esquema que a GWM fez com o Raval. Você pode dar entrada lá pelo Mercado Livre. Mas os carros só vão ser entregues em dezembro e, que nem eu falei no comecinho, em outubro vai ter Test Drive e a gente vai contar como ele anda. Mas por enquanto é o seguinte, ele vem disponível em duas versões. O Hora 03 Skin, que chega por R$ 150 mil para bater de frente ali com o BYD Dolphin, que são elétricos mais acessíveis, né? Carros elétricos mais equipados que estão chegando no nosso mercado com um preço mais condizente aí com a realidade, comparando com os primeiros elétricos que chegaram no nosso mercado ou com outros que chegam aí ao dobro do preço ou bem mais caros. Mas ele também tem uma versão de lançamento limitada a 200 unidades, que é chamada de Skin Copacabana, que é esse que vocês estão vendo aí no vídeo, que também custa R$ 150 mil, mas tem alguns detalhes a mais. Tem a cor azul Copacabana, o teto e as colunas laterais pintadas de branco e tapetes internos exclusivos para essa versão. E o opcional do teto solar panorâmico por mais R$ 10 mil. Então o Skin não tem a opção de teto solar, mas essa edição limitada de 200 unidades você pode colocar o teto solar por caros R$ 10 mil. A versão GT, o Hora 03 GT, chega por R$ 184 mil e ele já tem incluso nesse preço o teto solar panorâmico e mais alguns equipamentos. As duas versões ou as três versões são equipadas com o mesmo motor elétrico que oferece 171 cavalos de potência e 250 Nm de torque. E aí, falando de desempenho, ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos. A grande diferença entre os dois modelos está na bateria. Então os R$ 1.000 a mais que tem na versão GT também se deve pela bateria que é maior. No Hora 03 Skin, que é a versão de entrada, tanto o Skin quanto o Skin Copacabana, que é a versão especial de lançamento, tem a bateria de 48 kWh. E aí são 310 km de autonomia pelo ciclo europeu WLTP. Segundo a GWM, o IMetro ainda não forneceu os seus dados, mas cai aí 30%, né? Então vão ter 200 e pouco, vai 220 km de autonomia mais ou menos, que é muito pouco, né? Mas que para um dia a dia na cidade, o que você roda para quem não roda muito, para quem não é um Uber da vida ou tem que atravessar a cidade todo dia, é uma quilometragem super possível para você carregar o carro aí cada duas, três noites. O Hora 03 GT já tem a bateria de 63 kWh, então são 400 km de autonomia pelo ciclo europeu WLTP, tá? Esses modelos podem ser carregados de 10% a 80% entre 3 e 5 horas com carregadores de corrente alternada ou 30 a 40 minutos na corrente contínua. Um outro destaque do Hora 03 é que ele vem bem equipado, tá? Ele vem recheado de equipamento, é uma coisa que o BYD Dolphin já fica devendo um pouquinho, que vocês vão descobrir em breve que tem teste no canal que vai sair no final de semana. Mas o Hora 03 vem desde a versão de entrada, né? Na versão de 150 mil reais, com 7 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de descida, assistente de partida em rampa, câmera 360 graus com sensores dianteiros e traseiros, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativa com adaptativo, com a função stop and go, né? Ou seja, ele para em até 3 segundos, se o carro da frente sair, ele sai sozinho também. Alerta e assistente de centralização de faixa, o assistente de ponto cego, né? O alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, chave presencial, desvio inteligente que afasta o carro durante uma ultrapassagem de caminhões em até 30 centímetros, né? Para você não pegar aquele vácuo do vento, assistente de descida, o freio pós-colisão, que, né? Em caso de colisão traseira, o carro aciona os freios para evitar uma segunda batida, um engavetamento. E falando de conectividade, tem uma tela multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E um quadro de instrumentos também de 10,25 polegadas. Ainda tem cinco modos de condução, o eco, o normal, o esportivo, um esportivo mais, que aí acaba a autonomia de vez. E um automático, né, ali? Que ele vai controlando sozinho. E três modos de assistente de direção. Uma direção conforto, normal e esportiva, que fica mais firmezinha. E isso tudo a gente vai poder avaliar melhor quando tiver o test drive. Também tem os faróis full LED, tá? Com o farol auto-automático, inclusive. Lanternas traseiras também são em LED, tem o DRL em LED também. E ar-condicionado automático. E aí na descrição tem um link com a ficha técnica, lista de equipamentos, que vocês podem conferir todos os detalhes, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tá? E aí a versão GT de equipamentos acrescenta algumas coisinhas. Além de um estilo mais esportivo, né? Por exemplo, nas rodas, nas duas versões, são 18 polegadas. Mas na versão GT, você tem aí uma pinça de freio vermelha, um desenho mais esportivo. Alguns detalhes em vermelho no carro, né? Na frente, no para-choque e na traseira, pra trazer essa sensação de esportividade, além da roda. O interior também é diferente, é mais esportivo. Tem o teto solar panorâmico elétrico, que nem eu falei. A abertura do porta-malas com o sistema free hands, né? Que você consegue abrir com o pé ali, com a chave no bolso e com o pé. Os bancos dianteiros com ajuste elétrico, ventilação e massagem. Carregador de celular por indução. Ele tem mais sensores de estacionamento e mais radares anti-colisão do que o skin. O sistema normativo de estacionamento, aquele parking assist, né? Que estaciona pra você. O alerta e frenagem autônoma de emergência, né? Ele tem um tráfego cruzado dianteiro, não só o traseiro. Ele tem um, eles chamam de smart start, que você não tem necessidade de apertar o botão start pra dar partida. A gente já viu esse sistema aí na Volvo. Quem acompanha o canal já viu aqui com a gente. também tem seis modos de condução. Tem um a mais, que é o individual, que você configura ali da forma que você achar melhor. E o launch control, que é um controle de largada, né? Porque ele tem essa pegada aí esportiva. Que aí também usando, aí também deve acabar os 400 quilômetros de autonomia. A fábrica dá garantia de cinco anos pro carro e oito anos ou 200 mil quilômetros para a bateria, tá bom? Uma coisa legal de lembrar é que eles estão importando os carros, né? Mas que a partir do ano que vem a GWM já vai começar a produzir aqui no Brasil. Como eu comentei com vocês, são duas versões, né? Tem uma terceira aí, que é um lote menor, comemorativo. E o design, tanto a Babes Fondé quanto a GWM estão trazendo aqui nesses carros de entrada um design mais ousado, que é muito comum lá na China, né? Os asiáticos com os animes têm essa pegada mais ousada, principalmente no interior. Então estão trazendo interiores coloridos, com um design diferente. Esse aqui no Hora, vocês conseguem ver, tem um design até mais vintage, um pouco mais clássico, eu achei muito bonito. E eles estão brincando com cores, então você pode, de alguma certa forma, personalizar aí o seu carro. Você tem algumas cores externas e, dependendo da cor externa, você combina com alguma cor interna. Tá tanto nesse aqui de entrada, né? Que é o Hora 03 Skin, quanto no GT, que tá ali do outro lado. E aí você pode ir brincando com essa personalização. Eu falei que a gente tem esse estilo mais clássico, né? Mais vintage. Tem aqui o botão giratório das marchas. É tudo muito clean. E uma coisa que eu achei legal em relação ao Dolphin, que vai ter teste no canal também. Em breve vocês aguardam, vocês vão poder comparar um pouco, mas aí teste completo, tá? Emílio Carmanes ficou uma semana com o carro, que chama atenção muito pelo consumo também, tá? Ativa a notificação, vocês não vão perder esse conteúdo. E aí vocês vão poder fazer um comparativo, apesar da gente não andar com esse aqui hoje. Mas aí, falaram, por exemplo, no interior, o Dolphin tem aquela puta tela da BYD que gira e não sei o que, não sei o que, mas aí você tem um quadro de instrumentos pequenininho que destoa. Não tem os equipamentos de segurança. Esse daqui já tem duas telas de 12,5 polegadas, se não me engano, integradas. Eu já acho que harmoniza um pouco mais. Esse aqui, eu, Camila, achei mais bonito. Eu vou colocar a foto dos dois, um do lado do outro aí e eu quero saber a opinião de vocês, qual que vocês gostam mais. Mas eu acho que é um design diferente ou usado, que sai dessa mesmice que a gente vê há tanto tempo no mercado, né? Então, entre outras coisas, o design também tá entrando na relação custo-benefício que os chineses estão vindo aí com tudo e que tá ficando difícil de bater, né? GWM, BYD estão chutando a porta e surfando a crista da onda, não é não? Eu não vou deixar de falar de espaço interno com vocês, né? Com meus 1,80 de altura, para quem ainda não acompanha o canal e não sabe que eu sou grande, pois bem, tem 1,80 de altura. Ajustei meu banco ali na frente para a minha altura, né? E queria mostrar o espaço interno para vocês. Então, vocês estão vendo que tem bastante espaço para o joelho. O banco é mais baixo, acho que deve dar para levantar um pouco, então não dá para ficar tão confortável com o pé ali debaixo do banco. Mas você tem um espaço muito bacana para um carro desse tamanho, né? Um hatch compacto, assim como o Dolphin. O Dolphin é mais espaçoso ainda, né? Eu acho que é uma coisa que esses dois carrinhos me surpreenderam muito, que é nesse espaço interno. Você tem um hatch compacto, um carro pequeno para quem gosta, eu particularmente amo, mas que é bem espaçoso, né? Tanto na frente quanto atrás. Então, aqui vocês veem, tem um ressalto grande, mas vão duas pessoas bem confortáveis e, se precisar levar uma terceira, ela não vai tão desconfortável como em outros carros, não, tá? O assoalho aqui é quase plano, o console também não incomoda, não tem ar-condicionado, como a maioria dos hatch compactos, né? E é isso aí para vocês. Porta-malas é pequeno, tá, gente? Menos de 300 litros. Chega aqui, Emerson, para a gente ver. Menos de 300 litros é realmente só para dia a dia. Eu acho que para a proposta dele, para o Urbano, mais que o suficiente, não é um carro para a família, né, gente? Então, muita gente falou, nossa, é muito pequeno. Realmente pequeno, mas para o dia a dia, eu sinceramente que tinha um 580 e me virava extremamente bem, acho que dá conta do recado. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Hora 03, vou contar para vocês, eu comentei, né, que me chamou atenção, pois eu não sei dirigir ainda, pode ser que tudo mude, mas a princípio eu acho que eu teria um hora, viu? Ele me chamou muita atenção. Vocês sabem que eu sou apaixonada com o 580, ele, a frente dele não lembra um pouquinho, um portezinho, a Celi, do filme Carros? Aqui na traseira ainda tem um toque de Alfa Romeo? Vai, de estilo ele me deu uma ganhada. Eu vou confessar para vocês, quero saber a opinião de vocês também, hein? Mas eu também quero saber outra coisa, vocês iriam de Dolphin ou de Hora? Ó, o Hora, ele tem mais desempenho, tá? Bem mais equipamentos, tem todos os equipamentos usados aí de segurança semi-autônoma e bem mais de desempenho. Ele vai perder para o Dolphin em que? Em espaço interno, o Dolphin é um pouco maior e em autonomia, a bateria do Dolphin é um pouquinho maior, né, a eficiência dele é um pouco melhor. Pensando nisso, vocês iriam em que? Me conta aí nos comentários de bater esse papo, se não for inscrito, já sabe, né? Seja muito bem-vindo ao Carros com Camanzi, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, porque essas montadoras estão lançando coisa toda semana, então tem muito conteúdo por aqui, deixa aquele like também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!